O que é o Senhor? Depois que Abner foi morto por Joab, o governo de Davi não teve paz porque outros homens vieram com sede de favores políticos, fazendo lembrar o ocorrido em 2 Samuel 1. Estes novos eventos testaram a capacidade de discernimento do novo rei, que se saiu vitorioso ao entender os motivos ocultos, pois Deus o guiava. Além disso, a existência do último descendente direto de Saul, Mephibosete, filho de Jônatas, é confirmada. Banai e Recabe Beirotitas, dois capitães de saqueadores, nos quais Esbosete confiava, foram seus algozes ao meio-dia de uma manhã quente, quando, por descuido do porteiro que adormeceu depois de limpar o trigo, conseguiram entrar na câmara do rei e cortar sua cabeça rapidamente. Fugiram pelo caminho de Arabá, Vale do Jordão, em direção a Davi. Suas intenções eram obter recompensa financeira e ou política, com base na suposição de que Davi mantinha inimizade e ódio contra Saul e sua família, por haver sido perseguido por ele. Além disso, sendo saqueadores, eles pensavam como mercenários buscando lucro imediato, porque viam as circunstâncias como favoráveis a Davi. Essa aparente vantagem, considerando que o reino de seu senhor estava se desmoronando, os motivou a tirar proveito, mesmo que custasse seus votos de lealdade à casa de Saul. Após atravessar o Vale do Jordão, a cabeça de Esbozete, possivelmente enrolada em um saco contendo trigo, foi entregue ao monarca. O rei os viu como traidores, pois, se haviam matado seu senhor em um momento de dificuldade, fareiam o mesmo com Davi. Além disso, tinham feito o mesmo que o Amaliquita, de 2 Samuel 1, colocando o novo rei na mesma situação que havia sofrido em Ziclag. Mas Deus o guiou, pois a sua fé estava ancorada em Jeová. O aparecimento de Mefibosete no relato escrito, mas que não faz parte das cenas de traição à família real, é importante porque ele era o único candidato direto ao trono de seu avô, Saul, sendo explicado sua condição atual diante de Davi, em 2 Samuel, no capítulo 9. Seu aparecimento é para confirmar sua inocência perante qualquer crime e sua disponibilidade de servir com lealdade a Davi, como será visto nos capítulos posteriores, mesmo sendo ele o legítimo herdeiro ao trono de Israel. Assim como Davi conseguiu distinguir a verdade do erro nos mínimos detalhes, também nós devemos agir através ou com o auxílio do Espírito Santo em nossa vida para vencer sobre o mal e agir imediatamente com justiça e verdade. Quer você proceder sempre com honestidade? Peça o auxílio do Espírito Santo. Um ótimo dia para você e sua família! Um ótimo dia para você e sua família!